Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O papai gosta de pular para cima e para baixo. Para nós, mais uma vez, é um prazer muito grande estar voltando a Manhã Sul, trazendo um espetáculo cultural para essa cidade, e dessa vez o espetáculo Peppa Pig. A Peppa Pig é hoje um fenômeno na televisão, é um desenho exibido através do canal Discovery Kids. Nós estamos trazendo a Manhã Sul a sua peça teatral, a sua adaptação ao teatro, o espetáculo teatral da Peppa Pig, que estará acontecendo aqui na cidade. Esse espetáculo está a cargo de uma companhia teatral da cidade do Rio de Janeiro, Companhia Teatral Faz Arte, do Rio de Janeiro. Tem três meses que esse espetáculo está em cartaz no Brasil. É importante frisar que ele começou a se apresentar nas capitais, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, São Luís, e Manhã Sul é a primeira cidade do estado de Minas que vai estar recebendo a apresentação teatral da Peppa Pig. Aqui em Minas, somente Belo Horizonte. O espetáculo esteve agora no início do mês em Belo Horizonte, no Teatro Bradesco. Naquela oportunidade lá em Belo Horizonte foram oito sessões, as oito sessões todas lotadas, com duas semanas de antecedência, todos os ingressos esgotados. E aí Manhã Sul vai estar na rota, por ser a primeira cidade do interior de Minas a estar recebendo esse espetáculo. Como é que nós trouxemos esse espetáculo até Manhã Sul? Na verdade, nós estamos aproveitando uma rota, que nós vamos estar realizando o espetáculo em Vitória, no dia seguinte, a gente conseguiu uma agenda, e aí no dia 14 de junho, um sábado, nós estaremos realizando o espetáculo aqui em Manhã Sul, a Peppa Pig, da TV para o teatro, uma adaptação com todos os seus personagens, os principais personagens, a Peppa, o irmãozinho Jorge, o papai Pig, a mamãe Pig, eles estarão então em cartaz aqui no Teatro João Brades, pela primeira vez no interior de Minas, aqui na cidade de Manhã Sul. Já temos aí preços para esses ingressos, nós vamos ter que ter mais uma sessão, que eu acho que vai ser muito pouco uma sessão, para comportar tanta gente. É, na verdade, já sabendo desse sucesso, já sabendo do estouro que é o fenômeno Peppa Pig, hoje a gente pode dizer, sem medo de errar, que o grande fenômeno atual, em relação ao público infantil, depois do fenômeno Galinha Pintadinha, que estourou, hoje realmente é a Peppa Pig. A Peppa Pig hoje vive um momento muito positivo no cenário, no meio infantil, então a gente já sabedor dessa demanda muito grande, nós tivemos a precaução junto com a direção do teatro, de reservar uns dois horários, para que a gente pudesse estar apresentando o espetáculo. No sábado, dia 14 de junho, são duas sessões, às 15 horas, e também a outra sessão, às 17 horas. Então você aí, que tem seu filhinho pequenininho, pode se agendar. Os ingressos, a partir do dia 5 de junho, já estarão à venda na bilheteria do teatro, ao preço de 20 reais, o valor da meia entrada. Para você, então, que tem direito à meia entrada, você que tem convênios, através do teatro, você que é estudante, você que goza dos benefícios da meia entrada, você vai pagar 20 reais. As crianças, até 24 meses de idade, não pagam o ingresso. Até 24 meses não pagam, e acima dessa idade, elas também pagam o valor de meia entrada, 20 reais antecipado, que estarão à venda nas bilheterias do teatro João Bratz, a partir do dia 5 de junho. A pepa não tem mais medo da aranha. Mamãe, papai, sentem aqui. Nós agora vamos tomar chá, junto com a dona Pernas Pios. Quem quer chá? Eu, por favor. Eu, por favor.